Oi galera, bom dia, estou aqui para mais um vídeo no meu canal, e gente, um vídeo hoje aqui com essa galerinha, se apresenta, Felipe, Manu Maia, Milana Maia, e gente, ó, todo mundo está com essa cara de cansaço, porque já é tarde, e a gente, meia noite, e a gente vai dormir num lugar diferenciado hoje, que vai ser na banheira, eee, que felicidade e dor na coluna, Então tá, esse é o vídeo, a gente vai dormir na banheira, e é isso aí, vambora? Temos aqui, ó, comida, temos quatro negócios e duas bebidas, são 49 e uma, tá? São 49 e uma, eu falei se eu não estou te achando até nisso, 49 e uma, eu vou dormir assim? Não, não, vou, já estou aqui, pegando o travesseirinho, ó, Ai ai, que delicinha, fio, agora, Martinha, 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 ela é minha, sua nada, sua morre, a escorreça, não, aqui tem como que está de coca, Ai, mentira, eu não quero examinar, essa aqui, tá de coca, pra gente não sobe esse rumo aí, que está com o coca, Não, não, pode pedir assim, tá bom, tá bom, Beleza, você está querendo demais, quem que vai trazer a comida pra cá agora? Nossa produção, produção, do amor da nossa vida, eu acho que você quem gravou o vídeo, quem é o dono do canal? Ah, é, o dono do canal, produção, você já tá em pé, o dono do canal, você tá vendo a produção, tá super legal Como eu sou o dono do canal, já, órgula, você pode pegar ou baixinho, vai ter que se conferir, quem é a mão da divisa em uma Vou dar uma pessoa, vou dar uma pessoa, tudo a ver, tudo a ver, Pegar baixo tá muito folgado, hein, rook이다 SeguenETI Se isso aqui explodir aqui, eu juro que eu vou colocar o cabelo de vocês. Pega a pipoca, pipoca! Nossa! Olha a linha de queijo. Eu já tô com sono também. Boa noite. Que aí, filho? Não pareceu. Eu durmo, mas vocês fazem o nosso vídeo. Tudo bem. Tudo bem. Eu sussurro no... Ai, ai. Pegue, pegue. E aí, desenho? Vamos sair. Tipo o quê? Será que você cantou? Se não, eu vou dormir aqui. O que não é mais meu? Passar montadas ruins. Já sei, cada um tem que criar uma cantada. Não, passar montadas ruins. Ah, eu não tive que criar, não. Eu não sei se essa que eu criei, é ruim. Começa com o Felipe e termina de mim. Começa com você e termina de mim. Seu pai é padeiro porque sua mãe é um sonho. Sua mãe? Você é casada? Você é padeiro? Não, porque seu pai é um sonho. Vai, para vocês dois. Eu já falei a minha, filho. Qual? Seu pai é um sonho. Seu pai é um sonho. Você é um sonho. Não, você falou da mãe. E eu falei do pai. Falou da mãe? Falou da mãe. Falou da mãe. Não, não. É verdade. As duas são muito bonitas. Tá, vamos agora. Falou você, mano. Vai, Felipe. Eu não sou o Andy. Não, calma aí. Eu não sou o Andy? Qual o nome daquele mundo do Toy Story? Eu não sou a Mary Jane. Não. Qual o nome daquele mundo do Toy Story? Eu digo o Andy. É o Andy mesmo, né? É o Andy. Eu não sou o Andy, mas eu tenho o seu nome no meu coração. Por quê? O Andy tem o nome da bota. Mas o pé é no pé, gente. Então, por isso mesmo. Por isso que eu não sou o Andy, que tem o nome da bota. Mas eu tenho o nome dele no meu coração. É piada ou cantada? É piada ou cantada? É piada ou cantada? Cantada. Sua vez. Eu não sei tentar. Olha, a minha eu não ententei porque eu não sei tentar. É de um amiguinho, né? Amiguinho. Quem vai usar aqui? Deixa eu lembrar agora. Eu queria ser o Thanos, mas o Thanos eu não posso ser o Thanos. Tem seis joias e é a única que eu quero com você. Amiguinho Victor. Olha. Calma. Esse aqui agora. O seu Thiago? Não. Que a mão manucada se ficar comigo. Não fica comigo. Pra quem não entendeu é que o Thiago, todo dia ele fala que ele tá com uma dor na perna. Ele não é macaco. Todo dia ele, do nada. Ai, posso. Fazer a piada quebrada. Do nada meu músculo começou a doer aqui, tá ligado? Ai, tô doendo muito. Esse é o Thiago da Luísa. É uma piada, hein? Uma piada? Eu não, eu não, ó. Eu queria ser o Victor, mas o Victor eu não posso ser. Porque o Victor troca de amigo e o único amigo que eu quero é você. Hum? Deixa eu te contar o que tem aqui. O Victor troca de amigo, gente. Deixa eu te contar um negocinho aqui. Certo? Eu vou te deixar. Que negocinho? Não, Milena, não é isso não. Não, eu não tô falando que é isso. Eu tô pensando que é burra. Pode ser burra. Que negocinho. Tá, Xixi. Ó, deixa eu te contar o seguinte, né? Eu vou te combinar. Milena tava achando que ela tava me trocando. O Victor e o Victor. Sabe quem é que é a best dele? A Sara. O Victor é muito louca do meu. Eu te falei? Eu te falei? É, que aí você tem agora um pouquinho. Pode deixar isso tudo dentro. Eu queria ter o Victor mais um vídeo. Eu fui. Isso aí você pode deixar. Porque o Victor quer roubar todas as amizades. E a única amizade que eu quero roubar é você. Não, Calma. Ficou bem estranho. É, isso aí pegou bem estranho. Ó. Não vou ser uma dúvida dessa amizade. O Felipe eu queria ser. Eu queria ser o Felipe, mas o Felipe eu não posso ser. Eu queria ser. Porque o Felipe é muito golpe. E? E isso? Vai ser um golpe legal. E isso? Eu sou golpe com você. Eu queria ser o Felipe, mas o Felipe eu não vou ser. Porque o Felipe é muito golpe. E eu sou golpe com você. E eu sou só golpe com você. Se fuja colocada. Uh. A minha é. A minha é. Eu queria ser o Rezende, mas o Rezende eu não posso ser. Se fuja. Se fuja. Mas você é o Rezende. Exatamente. Agora vamos lá. Eu queria ser o Rezende, mas o Rezende eu não posso ser. Porque o Rezende é preguiçoso. Porque o Rezende só fica deitado e eu só quero bailar com você. Isso aqui é um julgamento Mas eu tô falando a verdade, gente Você quer me deixar feliz? Vou me deixar feliz, então eu vou cortar essa Então vai, vamos fazer Fui no mercado e comprei Um toddy Fui no mercado e comprei um toddy, nescau Fui no mercado e comprei um toddy, nescau E um leite Fui no mercado e comprei toddy, nescau, leite E eu acho que vou cortar E eu vou chocar o outro Fui no mercado e comprei um toddy Um leite Não, eu ia comprar Vai Tá, vai, eu vou ter que fazer Ele sabe Fui no mercado e comprei um toddy, nescau Um leite, um achocolatado E um café Três corações É certo, até tem que ser três corações Fui no mercado Fui no mercado e comprei Um toddy, nescau Um leite, um achocolatado Um café Três corações E... Um queijo Fui no mercado e comprei um toddy, nescau Um leite, um achocolatado Um café Três corações Um queijo E bom É o que ele falou? É uma moto Fui no mercado e comprei um toddy, nescau Leite, achocolatado Café Três corações Queijo Pão Pão O próprio... O próprio... Pão e... Linguiça E agora eu Fui no mercado e comprei Toddy, nescau Leite, achocolatado Café Três corações Queijo Pão Linguiça E coca E mortandela Fui no mercado e comprei Tote, nescau Leite Chocolatado Café Três corações Queijo Pão Pão Uma linguiça E uma boca Já é Mundo Perdeu Esse é o vídeo De vídeo Tá bom, gente Acho que esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder De vídeo Isso Espera Não tira ainda não Vocês receberam uma coisinha Realizei que voltou Ser meu amigo Vocês viram O que ele falou comigo Nossa, esse vídeo é muito cringe Ele tá até me respondendo É isso, tchau Tchau